Presidente, eu queria, em primeiro lugar, comunicar a Vossa Excelência e também aos policiais civis que nos acompanham aqui desde agosto, acampados aqui na Assembleia, também aos agentes penitenciários, que o nosso bloco Minas Sem Censura, após acordo feito com a Polícia Civil através do Sindicato e dos outros sindicatos, estamos ápices a votar com os companheiros o projeto de lei, claro, apresentando as emendas, e nós apresentamos em número de 26 emendas do sindicato, mostrando que o projeto não é o ideal, mas pelo menos para a gente garantir conquistas para os policiais civis que estão de parabéns pela sua luta. Queria também, Presidente, informar que hoje nós tivemos aqui na porta da Assembleia Legislativa uma Assembleia do Setor de Saúde Pública, e eles começam novamente uma mobilização, porque foi anunciado pelo governo, reajuste zero esse ano, para o conjunto do serviço público. E os professores e trabalhadores de educação estão chegando agora, as emendas ativas, 14 horas, e vão substituir, vamos dizer assim, os servidores da Polícia Civil, os professores que estavam acampados, em frente à residência do governador, por 47 dias. E o governador entrou, saiu, entrou, saiu, e não chamou nenhum professor, nem as lideranças para entrar no palácio, para saber o que é que está de mal nas escolas públicas e menos. Ignorou a educação pública, por lá nem fingiu que não existia um movimento de professores. Então, eles estão transferindo o acampamento, em frente à residência do governador, para a Assembleia Legislativa. Eu conclamo depois aos deputados de todos os partidos políticos, receber bem as professoras que vieram aqui reivindicar, e, aliás, ontem foi o dia dos professores, que eles possam ser recebidos, e receber os bens na Assembleia Legislativa, significa também dar atenção às reivindicações que as professoras fazem. Porque, não sei se vocês sabem, mas em Minas Gerais, uma professora vale metade do que o governo gasta com o presídio privado, com cada preso por mês. A professora vale a metade do que é gasto com o preso. Essa, infelizmente, é a situação da educação aqui no Estado de Minas Gerais. E, por fim, Sr. Presidente, eu queria dizer da minha preocupação com o quadro de Minas Gerais. Eu já venho alertando disso há muito tempo. O governo vem falando uma mentirada danada na televisão. Vem dizendo que Minas está bem, que tem choque de gestão, que tem déficit zero, que tem PIB da China, que tem servidor satisfeito, que tem professor Arrino à toa, que os presidiários, que os agentes penitenciários que sofrem com os presidiários também recebem bem, que a polícia civil está bem, que os dados da segurança melhoram, e vai mentira, vai mentira na televisão, uma atrás da outra mentira. E que o Estado de Minas Gerais é a oitava maravilha do mundo. Segundo eles, o Brasil vai mal, mas Minas vai tudo bem. Como tudo é escondido pela irmã do senador, que controla financeiramente todas as verbas publicitárias de Minas Gerais, eu venho alertando que isso não é verdade. E hoje me vêm dois dados preocupantes. Comércio de Minas em ritmo lento. Está no jornal hoje em dia e é dado da FIEM e do CDL. Em 12 meses o Estado de Minas teve avanço de 7,3% da receita nominal das vendas, a menor variação do país. Minas está, portanto, com o pior índice de comércio no Brasil nesses últimos 12 meses. Minas tem esse crescimento de 7,7%, vocês terem uma ideia, Roraima foi de 20% o aumento no comércio. Minas vai mal, portanto, no item serviço e comércio. E agora, Minas deverá ter expansão menor que o país em 2013. Com o pibinho do AECINHO, que é muito pequenininho. Quando o secretário da Favão Ferreira, que cortou o deputado, atendem em vista os oradores de escrito para não prejudicar que havia desistência, mas alguns voltaram aí. Vou terminar, por exemplo, me faltava 30 segundos, vou terminar até antes. Apenas para verificar que o pibinho do AECINHO continua tão pequenininho quanto o ano passado. E eu pergunto, cadê o PIB da China? Cadê o choque de gestão? Cadê o BESC zero? Está aí o governo endividado e os servidores públicos, os serviços públicos, sofrendo com o choque de gestão do governo. Muito obrigado. Quero parabenizá-lo por trazer o assunto de Belo Horizonte aqui. Eu, às vezes, nem trago muito o assunto de Belo Horizonte, se bem que agora eu posso falar mais à vontade. Felizmente, o PT não tem mais nada a ver com essa prefeitura. Mas eu digo isso e falo com mais tranquilidade. Agora, o que você sabe que eu não apoiei esse prefeito, hora nenhuma. Quando o PT apoiou o Márcio Lacerda, fez dobradinha com ele no mandato repassado, eu fui, inclusive, dissidente do PT na época. Eu não apoio. Eu já sabia o que vinha. É um prefeito que não tem sensibilidade e nem tem um programa para Belo Horizonte que merecesse um apoio de um partido popular. E V. Exª coloca muito bem agora. Eu ia perguntar exatamente isso. Se ele quer fazer uma Brasilinha dele, imitando a Brasilinha do ESC, que já foi um desastre, mas não está no caso agora. Mas se ele quer fazer uma Brasilinha, mas vai fazer a Brasilinha gastar dinheiro no Bonfim, com todas aquelas moradias antigas, comércio, vai desapropriar as pessoas lá no bairro Bonfim? Por que ele não utiliza esse recurso? Para terminar o Hospital do Barreiro, que ele, na cara de pau, prometeu para Belo Horizonte, que faria o Hospital do Barreiro? Nada de Hospital do Barreiro, não temos até hoje. Quebra e desquebra, se é que pode se dizer assim, as obras do BRT, uma gastança de dinheiro. Eu fico até pensando quais empreiteiras estão ganhando dinheiro nisso e quais pretendem ganhar dinheiro no Bonfim. Porque não é possível a atitude que a Prefeitura está tendo. Me permita, no seu tempo, cobrar dele uma coisa que nem é muito cara, porque é onde eu fui criado. Cadê a Pracia de São Vicente, que foi, como a V. Exª disse, do orçamento participativo lá na Regional Noroeste, que é um trânsito também cabuloso para as pessoas que estão lá na região noroeste e a gente não vê nada, está lá aquele caos. Então, parabéns. Muito obrigado por ter trazido esse assunto. Nós temos que cobrar do prefeito, promessa que ele não está cumprindo. Parabéns, Fred Costa. Obrigado. Obrigado.